E aquela mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida, a minha vida... E a mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida, a minha vida... E a mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida... E a mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida... E a mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida... E a mulher que aflota a noite, a minha vida, a minha vida... Boa! 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 Sei que vocês inspiram muitas mulheres. E uma coisa eu tenho pra dizer. Vira aqui, vira aqui também. O que essas mulheres, o que essas duas trabalham no carro mata? Pega, você que acha que trabalha muito, vocês trabalham em tentar trabalhar no Brasil. Essa foi uma hora, uma hora por noite, duas horas por noite. Vamos trabalhar no Brasil. Eu não consegui. E vocês, como vocês, como vocês? Vamos ao show, vamos ao show. Tchau, tchau, tchau. Vamos ao show, tchau, tchau. Vocês, dois, tchau. Boa noite. 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 Boa noite.